Como é que é estar aqui no cortejo? É espetacular, tem palavras. Ai, é bem. Tem palavras mesmo. Espera, agora já estamos dois iguais. Atenção. Este vídeo pode conter pessoas com cedo. Ambulâncias. Pessoas com cedo. Carros em chamas. Hoje viemos a Coimbra ver o cortejo da queima das fitas. Onde jovens universitários celebram o final do ano letivo com carros temáticos e cataratas de cerveja. Eu estava a perguntar se já está bem pronto, todo enxergado. Está ótimo, está ótimo. Ele está bem, ele está ótimo até agora. Hidrata, hidrata. Isto hidrata? Sim, sim, sim. Ok. É um orgulho estar aqui. Sem dúvida. Par com banho. Tremendo. Adoro que me banham em cima com cerveja. Banham-te em cima com cerveja. Exatamente. Está aqui num ambiente tipo de guerra, em que vês garrafas, cerveja e... Exato, ambiente de guerra. Parece uma selva. Isto são basicamente bares ambulantes, bares abertos. Basicamente sim. É isto. Uma pessoa que começa num lado, acaba no outro. Já morreram um pai e cinco pessoas, na boa. Decidi subir um carro. Isto se abana tudo. Não me sinto seguro. Era só isto que eu queria deixar aqui. Quando os meus pais virem este vídeo e eu estiver falecido. É assim, primeiro nunca contratem um condutor todo bêbado, caralho. Quantas cervejas aqui? 6 mil. 6 mil cervejas? Sim. Não, vocês não brincam. É por isso não há espaço para as pessoas. Exatamente. Como pode ver, não temos espaço para andar. Não há espaço para andar porque a gente anda por cima de cervejas. Porra, se tem que ver xixi, caralho. Obrigado por partilhar esta informação. Olha lá aí o estado disto. O meu pai fez caipirinhas e trouxe desde o Porto até em mim. Sempre um pai a incentivar. É um bom pai. É o melhor pai do meu pai. Se o material ainda estiver intacto, está a correr bem. Os banhos é que uma pessoa tem que tomar para sair este cena pegajosa. Pai e cinco. Cinco banhos, ok. Este não é almoço. Então o que é isto? É o brunch. O brunch, então o brunch é batatinha frita com... O brunch. Amêndoa amarga. Parece-me bem, parece-me uma dieta saudável. Com tequila e... E o que é que tu estás a beber? Tem outra cor? É tequila com vodka e sumo laranja. Ok. É bom, é bom. É bom. Não, eu estou fixe. Eu estou a absorver. Não há regras! É só cona! É só, é só, pronto. Vamos dar um brinde. Pipi. Um brinde, um brinde. Estamos a beber bastante e a cantar. É o que um jovem quer, basicamente. Exatamente, que melhor é a época do semestre do que isto. Não tem palavras. Pronto, o pessoal vem aqui e safa-se. Safa-se logo. É porque o pessoal vem logo. Safar. Sempre a safar. Isto é uma coisa essencial, sempre a safar. Um gajo bebe estas merdas. Olha. Vocês tem se eu não chegar ao fim? Não. Alguns vão ficando para trás. Não, não, não. Se a gente chega ao fim e dorme na portagem. E agora, ganda beijo nela, com isso mesmo na boca. Não, 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 não. Isto é o amor. Vai haver álcool o suficiente para vocês querem ter lá abaixo? Achas que não? Achas que não? Por acaso, por acaso, vocês têm muito. Por acaso, eu já vi muito, muito álcool. Ah, muito álcool. Muito álcool. E agora vou embora. Mas foi bom este momento. Espero-te ver no final. Ah, eu chego lá. Espero que sim. Nem que seja de ambulância. Vais entrar na vagina? Vou. Vais entrar na vagina, como regula. Juro que eu vou. Ambulências? Fazias ideia que era isto que ias encontrar aqui? É pá, já me tinham nido, mas nunca pensei que fosse assim. Isto é, eu também tinha-me dito, ah e tal, são doidos. Isto é doido, isto é doido. E eu não vim preparar psicologicamente. Isto é mesmo, tipo isso. É tipo isto, não é? O que é isto? Ah, não, calma, o que é isto? O que é isto? Isto é queima. É, os sapatos da Copa e Traz não têm qualidade. Estão avisosos. Como é que é estar a sentir o molhinho do chão? O suminho do chão? É pá, podia ser pior. Não tem vidros, é bom. Não tem? Não. Não tem não. Espera lá que já vais ver. Tem, eu já vi tantas garrafas. Isto é Coimbra. Prontos. Isto é Coimbra. Está a saber bem essa tosta lista? Boa tosta. Está a saber boa tosta. História é o melhor curso. O melhor curso do lado. Muito bem, obrigado. Obrigado. Um beijo para a tua mãe. Um beijo para a tua mãe. Acabou que eu vou... Um gajo tem que beber que é para compensar. Que é para... Como é que isto se faz? Como é que isto se faz? Está a dar um sujeito. Abana-boé? Abana-boé. E depois ela espeta aí. Então, peraí. Espeta. Oh, 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 oh. Isto foi demasiado perigoso. Não, não quero. Não, não, não. Não, não quero. Não, 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 não. Um veículo acabou de pegar fogo, mas pronto, desde que ninguém se magoou, pelo menos, acaba de ser tradição, pelo menos um ou dois veículos aqui no cortejo da Câmara de Fítas têm que pegar fogo. É uma coisa que eles fazem. Mas fazem bem. Atenção. Opa, a minha opinião é que foi uma viata qualquer. Uma viata. Pronto, eu ia dizer um gajo a dizer que viu alguém a pôr fogo. É assim, é assim. Fogo posto. Não acredito que tenha sido. Ah, o carro entrou em chamas. Diz que há já álcool, está tudo fixo. Não é? Isto é assim. É verdade, pá. O que importa é que há já álcool. Nem com a rixa, mas nós paramos. Está a ser fácil trabalhar aqui no cortejo da Câmara das Fítas. As pessoas são muito amáveis e deixam-me facilmente trabalhar sem estragar qualquer tipo de material. Está a ser fantástico, pessoal. Venham! Teste? Ainda bem que estou a tomar banhos de cerveja, Coca-Cola, vodka. Está a ser muito, muito agradável. A minha pele... Está aqui? Peganhenta. Mais uma. Mais uma. Obrigado. Este gajo. Bro, é o espírito de Coimbra, caralho. Isto é um sinal de amizade, não é? Exatamente, exatamente. Isto é para demonstrar, de facto, o espírito de academia que há aqui em Coimbra. Que é pôr-nos um gajo molhado. Um gajo molhado. Ora boas. Ora boas. É a minha mulher aqui em Madafitas. Está a ser do... Caralho, caralho. Caralho. Caralho, caralho. Já está. Caralho, caralho. Trabalhar, caralho. Trabalhar, caralho. Trabalhar, caralho. Trabalhar, caralho. Trabalhar, caralho. Isto é o fato oficial para estar no cortejo. Eu sou de Austrália. É a primeira vez que você tem vodco no seu penas? Sim, muito bem. Ok. Bem-vindo a Portugal. O que tem não está a distribuir nem os plaquetes, mas que safada. O que importa é as memórias. As memórias. Que a quantidade de álcool que estás a ver não vais ter nenhuma. Acabou agora o meu primeiro cortejo da câmara das fitas. Toda a minha pele está peganhenta. Parece um autocuante em tamanho humano. E pronto, e não recomendo a ninguém a vir aqui porque as pessoas divertem-se em demasia. Portanto, se uma pessoa quiser se divertir normalmente, tudo bem. Agora, isto já é demais. Isto é diversão ou outro nível. Muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaste, já sabes, deixa o teu gosto. Vou fazer agora uma pequena pausa. Vou andar em gravações para outros projetos e a fazer stand-up. E volto em Julho. Julho. Ok? Julho volto para aqui e para o canal com novos vídeos. Vemos em Julho.